Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Auron e dessa vez a gente vai falar um pouco sobre as Elite Specs da nova expansão de Guild Wars 2. É nóis! Então, como eu já avisei, nos dias 18 a 20 de agosto liberaram a demo das novas Specs pra gente testar. O objetivo desse vídeo não é mostrar os danos, porque com o lançamento da expansão também vai vir o balanceamento de skills e traits. Então, eu resolvi focar um pouco no gameplay. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre as Specs de armadura pesada, ou seja, das classes Guardian, Warrior e Revenant. Começando então, galera, pelo Guardian, sua Elite Specs e o Firebrand. Tem um gameplay focado em proteção de aliados. Utilizando um machado na mainhand, o Firebrand consegue abater seus inimigos com Burning e Bleeding. O mais interessante é que o Guardian perde acesso às suas Virtues, que são os skills F1, F2 e F3, e ganha acesso a Tomos no lugar dessas skills. Esses Tomos, quando você aperta F1, por exemplo, você ganha 5 novas skills. A mesma coisa com F2 e a mesma coisa com F3. Esses Tomos, com essas novas skills, tem a função de proteger os seus aliados e machucar seus inimigos, obviamente. Outra coisa que trouxeram foi a mecânica de mantras, porque as outras skills, as skills de Healing, as skills de Utility e Elite, Elas têm essa mecânica de mantra, que a única outra classe que tem no jogo desde o lançamento, que utiliza essa mecânica, é o Mesmer. Então, essas mantras do Firebrand tem muitos booms que poderão ajudar seus aliados e até mesmo o próprio jogador que está utilizando elas. Lembrando que é aconselhável pausar o vídeo se você quiser ver as traits, porque está aí na tela. O legal dessas novas specs é que as animações para cada skill melhoraram muito, cara. Então, tipo assim, você olha as skills antigas, né, do Core, do Heart of Thorns e compara com as skills do Path of Fire. Você vai ver a evolução do jogo quanto a isso. Mas beleza, voltando ao assunto do Firebrand, os Tomos que ele tem, o padrão são 5 usos. Então, você utiliza, vamos supor, o F1, então você tem 5 páginas para poder utilizar. Você ganha acesso a 5 skills e pode usá-las 5 vezes. Depois que você, depois desses 5 usos, o slot da Virtue, né, entra em cooldown. Aí você teria que esperar o cooldown sair para poder utilizar de novo e utilizar 5 vezes. Já as mantras são utilizadas naquele formato de munição que eu já falei em outro vídeo, né. As mantras, quando são ativas, são carregadas com o tempo depois do uso. Então, tipo assim, você ativa a sua mantra, você tem 3 usos. Se você utilizar ela agora, daqui a alguns segundos ela carrega e vai para 3 usos de novo. Então, você utiliza ela 2 vezes, você vai ter 1 uso só. Se você deixar o personagem parado por um tempo, ele vai recarregar para os 3 usos novamente. No presente momento, eu não vejo nenhum uso dessa build de Firebrand em PvE, né. A não ser que você esteja focado em ajudar aliados. Mas eu utilizo, eu vejo a utilização dela muito em WVW. Acredito que vai mudar bastante o método WVW com o Firebrand. Beleza, continuando com as classes de armadura pesada, a gente tem o Warrior e sua Elite Spec chamada Spellbreaker. Essa é uma bem maneira porque o Spellbreaker é a única Elite Spec no momento a permitir o Warrior a utilizar 2 novas armas, né. Porque o Warrior vai ganhar acesso à adaga, mas ele vai ganhar acesso tanto na adaga mainhand quanto offhand. Então, ele pode utilizar a adaga nas duas mãos. Essa é uma spec que vai ser muito vista no cenário competitivo, na minha opinião, né. Já que até o momento a gente está vendo a jogabilidade é muito focada em Condition Damage, né. Então, assim, você vê no PvP e você vê no WWW, você vê muito Condition Damage. Nesses casos, o Spellbreaker vai ser, assim, muito, muito bom. Porque ele pode retirar buffs, ele pode retirar Conditions e ignorar o dano, o que vai ser muito útil nessas Zerg Fights, né. E com essa mecânica de meditação do Spellbreaker, a gente verá o Warrior, uma build de Warrior, né, muito mais agressiva nesses combates. Inclusive, por ser tão agressiva, essa Elite Spec toma vantagem de um Bootstrip em interrupção. Focado no combate corpo a corpo, né, já que é Warrior, né, faz sentido. Esse Warrior vai ter muita sustentabilidade negando o dano de inimigos e interrompendo eles. Ou até mesmo imobilizando seus inimigos e ganhando booms por causa disso. De qualquer forma, eu também não vejo muito uso dessa Elite Spec no PvE. Mas a gente, como sempre, né, vamos esperar pra ver. A Elite Skill do Spellbreaker é uma das coisas mais interessantes que já adicionaram como Elite Skill e como Skill no jogo. Porque ela cria um domo que retira os booms dos inimigos e impossibilita eles de receber novos booms enquanto eles estiverem dentro desse domo. Então, eu nem preciso dizer que a gente vai ver um aumento na quantidade de Warriors que a gente vê no WWW, né. Beleza, como a fila continua, a gente tem a nova Elite Spec do Revenant, chamada Renegade. Essa é uma Elite Spec muito estranha, mas calma aí que eu vou explicar o porquê. O mais estranho dessa Elite Spec é que ela é bem focada, né, ela é praticamente toda focada em invocar aliados diretamente das Mists. Até aí tudo bem, porque o Revenant, o conceito do Revenant, é que ele tá 100% em sintonia com as Mists. Então, faz sentido ele comunicar com guerreiros antepassados, heróis antepassados, etc, que já morreram, né. E o problema disso tudo é que os aliados que ele invoca são Chars. O que fica muito bizarro quando você joga com o Revenant, que é de outra raça que não seja um Charr. Imagina um humano, por exemplo, invocar um Charr pra poder atacar o inimigo. É complicado. Mas vamos ver o que a Spec faz, né. Essa nova Spec, ela foca em invocar aliados diretamente das Mists pra ajudar na batalha. né, buffando os aliados e atacando inimigos, ou até mesmo imobilizando e dando boonstrip, né, nos inimigos. O Renegade ganha acesso a um Short Ball que tem skills bem interessantes, como, por exemplo, você atirar uma flecha que vai direto pras Mists de um lugar e volta de um outro lugar acertando o inimigo. Então, assim, os efeitos são bem legais. Como eu falei das outras classes, essa é uma que eu acredito que a gente possa ver no PvE. Essa é uma das que eu acredito que a gente possa ver no PvE com mais frequência. Mas, mesmo assim, ela parece ser focada mais em WVW pelas skills que ela beneficia, né. Pois ela vai estar beneficiando seus aliados, não só você, mas seus aliados, né. Mesmo assim, ela parece ser focada mais pra WVW, porque as suas skills beneficiam muito seus aliados. Então, eu acredito que a gente vai ver bastante o Renegade em Zerg Fights. Mas, assim, a gente também vai ver o Warrior, a gente vai ver o Spellbreaker, né, que é a do Warrior. E a gente vai ver o Firebrand também em Zerg Fights no PvE. Seja eles em World Boss. Eu não sei o funcionamento pra Raid. Mas, assim, quanto ao World Boss, a galera vai testar e acredito que um meta vai ser formado com isso. Eu devo dizer também que um Short Ball pra essa Elite Spec foi uma escolha bem inusitada, né. Mas, já que ninguém usa Short Ball hoje em dia, essa é uma escolha bem vinda, né. Porque as outras classes que usam, que podem utilizar um Short Ball, que são o Ranger e o Chief, não utilizam muito Short Ball. É raro você ver um Ranger utilizando Short Ball. E o Chief você até vê utilizando, mas mais pra mobilidade e não pra jogatina mesmo. Lembrando que eu tô aqui só pra mostrar os efeitos, né, e discutir um pouco. E não mostrar os danos. A gente vai ver isso quando a expansão for lançada. Mas, diz aí nos comentários o que você achou dessas Specs novas. Você chegou a testar nessa demo Weekend? Me fala aí nos comentários. E no próximo vídeo falaremos das Specs de Armaduras Leves, né. Temos aí o Necro, né, que vai virar Scourge. O Mesmer, que vai virar Mirage. E o Elementalist, que vai virar Weaver. Como sempre, deixe seu like favorito aí, pois ajuda muito, já que a gente quer criar uma comunidade pra se divertir em Tira. Compartilhe com seus amigos que estão interessados no jogo. E se você ainda não tiver comprado a expansão, considere utilizar o primeiro link da descrição, que vai te levar direto pro site da desenvolvedora do jogo. Como eu sou um afiliado da ArenaNet, utilizando o meu link pra comprar a expansão, você estará me ajudando a pagar as contas. Mas galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Só pra deixar registrado, a gente sempre faz transmissões ao vivo nos sábados aqui no canal. Como sempre, todos são bem-vindos. Bom galera, eu sou o Auron e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!